A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais uma oração poderosa por quebra de maldição, pelas causas impossíveis. Por isso, desde já eu quero convidar você para estar conosco até o final deste vídeo, porque eu quero orar por você. Você que tem uma causa na justiça, você que está enfermo, você que se sente vítima de seta maligna, de maldição, você que está com a sua vida travada no mundo financeiro, na área espiritual, seja qual for a sua necessidade, o seu pedido de oração, eu quero convidar você para estar conosco, para receber esta oração e estar participando conosco deste clamor. Deus vai repreender todo o mal da tua vida. Se você crer, se você entender que é através da oração, é através do clamor que nós recebemos vitória, você vai receber a sua benção. É por isso que nós estamos aqui todos os dias deste horário, orando pela tua vida, orando por quebra de maldição, orando pelas causas impossíveis. Peço perdão pela voz rouca, estamos aí recuperando de uma gripe, mas eu creio que logo estaremos 100% aí, e ali sim, nós estaremos fazendo a nossa live. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos iniciar o nosso clamor, a nossa oração, mas antes, já quero pedir para você deixar seu like, o seu joinha, é importante, porque assim este vídeo chega mais longe, nós levamos a palavra de Deus e alcançamos mais pessoas. Então, não custa nada você deixar seu joinha aí, para que este vídeo possa chegar mais longe. Se você ainda não é inscrito no canal, mas quer fazer parte desta família, se inscreva, ative o sininho das notificações e você vai ser abençoado, porque todas as orações que nós fazermos aqui, vai chegar aí no seu celular, você vai receber e vai ser abençoado e edificado. Nós cremos que é através da oração que nós recebemos a vitória, é através do clamor, tá bom? Então, este canal aqui é 100% voltado à oração. Se você quer ajuda para orar, se você quer ter esse suporte de oração na tua vida, se inscreve e ative o sininho, e eu prometo que vou estar te ajudando sempre aqui orando pela tua vida, tá bom? Você pode também deixar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, e nós estaremos orando por você. Está aqui na descrição todas as minhas redes sociais, para você me conhecer melhor. Tem também o nosso link para o nosso grupo de WhatsApp. Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, nos ajude através dessa chave Pix que está aqui na tela. Você vai estar ajudando famílias a se alimentar através da sua oferta. Nós disponibilizamos essa chave Pix para você que quer nos ajudar a comprar cestas básicas. Então, plante essa semente. Esta terra necessita que você plante esta semente. Mas o que tem de diferente nesta obra, nesta terra? Essa terra é fértil. Ela vai multiplicar sobre a tua vida. Então, plante esta semente na obra do Senhor, e você vai colher de uma forma multiplicada aquilo que você ofertar. Eu quero muito pedir sua ajuda, irmão. Diz sinceramente do coração sobre essas famílias que estão necessitando. e eu preciso muito da sua oferta. Nos ajude. Aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que não lhe fazer falta, faça a sua oferta, faça esse voto com Deus e você vai ver a sua vida ser destravada no mundo financeiro, na área financeira. E você vai ver que Deus verdadeiramente é fiel. Esta oração é por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, já coloca aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E nós estaremos orando agora, clamando. E eu creio que toda maldição vai cair por terra porque o Senhor é fiel. Você crê? Então, feche os olhos e vamos orar e falar com o Senhor. Querido e amado Deus, colocamos diante do Senhor agora, Pai, a cada pedido de oração. Meu Deus, nós sabemos que muitos são aqueles que, neste momento, estão passando por uma situação difícil. Por lutas, por provas, por enfermidades. Mas o Senhor é o Deus que muda o cenário. O Senhor é o Deus que mudou a vida de Bartimeu. O Senhor é o Deus que curou aquele paralítico no tanque de Bethesda há 38 anos tentando. O Senhor é o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. O Senhor é o Deus que curou a filha de Jairo. O Senhor é o Deus que opera milagre. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Por isso, nós estamos aqui, mais uma vez, clamando ao Senhor, ó Pai. Pai, visita, Senhor, a cada um neste momento que está necessitando de uma bênção. Visita o meu irmão, a minha irmã que, neste momento, está precisando de um milagre. Ô, Senhor, quantos que, neste momento, estão enfermos, necessitando de uma bênção. E nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode operar um milagre. E há muitos que estão, Pai, desenganados. Muitos que estão, Pai, sobre o julgo e a determinação da palavra do homem. Mas o Senhor é quem dará a última palavra. Por isso, ó Deus, alcança, Senhor, a cada um nesta tarde, nesta oração e vai quebrando o laço. Vai quebrando a maldição, vai caindo por terra a seta maligna. Tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra, Senhor. Vai abençoando os teus servos nesta tarde. Meu Deus, vai derramando bênção sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, vai curando o enfermo. Vai libertando os que estão cativos. Vai abrindo a porta onde não tem porta. Meu Deus, derrama bênção sobre o teu povo e vai quebrando esta maldição. Esta maldição hereditária. Esta amarração financeira. Este embaraço cai por terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa entrar nesta causa impossível e operar o milagre. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Por isso, visita cada um nesta tarde, Pai, e vai entregando vitória. Vai operando o milagre na vida dos teus servos. Pai, vai fazendo o sobrenatural acontecer. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer. Porque Lázaro já estava morto há quatro dias e o Senhor chegou e ressuscitou. Porque não existe nada impossível para ti. Por isso, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração nesta live. Que o Senhor possa entregar a vitória para que o teu nome venha a ser glorificado. Abre, Senhor, as comportas dos céus. Toca de uma maneira especial agora. E tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, sai. Toda a enfermidade cai por terra. Todos os guilhões, as algemas, sejam quebrados e despedaçados agora. Nós oramos e profetizamos a bênção sobre a vida de cada um. E repreendemos toda a maldição em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós cremos na vitória. Você crer no poder da oração, crer no poder da vitória. Então, você vai comentar aqui e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Porque toda maldição caiu por terra. O mal não pode resistir ao poder de Deus. E nós oramos e clamamos e Deus já está entrando com providência na tua causa. Se você crer, deixe aqui nos comentários a seguinte frase, eu tomo posse da minha bênção. Que Deus abençoe, continue conosco, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Peço perdão mais uma vez pela falha na voz, pela rouquidão. Mas seguimos firmes aqui no nosso propósito de oração. Que Deus abençoe. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você ainda não nos ajudou com a sua oferta através dessa chave Pix para as cestas básicas, nos ajude. Você vai estar ajudando nesse trabalho social. Vai estar ajudando a obra de Deus. Um forte abraço. A paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a tua vida.